Os transtornos não foram registrados somente nas rodovias, nas cidades também tivemos aí algumas situações que prejudicaram moradores, como por exemplo nessas imagens que você acompanha as chuvas intensas que caíram neste fim de semana e continuam também neste início de semana causaram transtornos e alegamentos neste domingo. Essas imagens são de ontem na rua Antônio Vilela em Miguelópolis. As vias ficaram tomadas pela água e essa região fica próximo do terminal rodoviário da cidade.